De Nelson, estamos entrando quase ao vivo para dar uma mensagem de amor e de luz. Tenha paciência e tenha calma. A vida te surpreende com coisas boas e ruins. Afinal de tudo vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Com Jesus tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E já deu certo. Que essa luz de amor, da qual coloca a fé, emana as irradiações necessárias para superar quaisquer dificuldades. Direto do complexo de gravações do Grupo Xangô em São Paulo e de Nelson Lourenço de Moraes. Beijo! Beijo! Um grande abraço! Tchau! Tchau!